Toda região aqui presente E eu vou fazer uma perguntinha aqui Uma perguntinha já manjada Mas é sempre bom saber, viu? É dizer Quem tá feliz ali, eu vou ganhar Dio essa tristeza do olhar Dio essa tristeza do olhar Dio essa tristeza Caralho Dio essa tristeza Caralho Sempre perdido Arrombadido Quero te ver Brilhada a história Você sempre Faz o marido Igual o rio do selvagem Que morreram nesses rastros Parabundo de voar Toda a verdade Desculpe este Que o povo está No mundo confiado Que mexe, mexe, me adorou Que mexe, mexe, me adorou Toda a verdade Toda a verdade Que mexe, mexe, me adorou Toma que alimenta O fogo da paixão Chuva que molhou Meu coração Sou tão dependente De vocês Que mexe, 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 me adorou Que mexe, mexe, me adorou Que mexe, me adorou Queria continuar Que mexe, 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 me adorou Mas o destino Tem que cortar lá E o olhar Até foi na porta É o que eu deixei chorando A CIDADE NO BRASIL